Yuri Matheus Fiusa dos Santos pilotava essa moto pela avenida Antônio Silvio Barbieri quando bateu nesse carro. O jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves, foi atendido por uma equipe dos bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e depois liberado aos familiares. O motorista do carro não sofreu ferimentos.